E tamo de volta com mais Pathfinder, Kingmaker, cara, eu vou dar uma dormida com os personagens aqui galera, pra gente recuperar umas magias antes de entrar naquele portal ali, vamos lá, é a melhor coisa que a gente faz aqui, a gente tá sem o nosso, o nosso líder né, não tem como caçar aqui dentro, não tem como fazer nada, deixa eu ver, vamos colocar o Cephal pra impedir a gente de ser atacado aqui, percepção, isso aqui vai ajudar, vamos lá, vamos dormir, let's sleep um pouquinho, vamos lá, Ó o cara curando todo mundo, colocou o alarme Nossa, foco, olha o bicho que atacou a gente Vamos bufar Caramba, olha o bicho O que que eu faço aqui com esse bicho aqui Ahn, não vai ser fácil Ahn, deixa eu ver, inteligência Vou tentar colocar uma Curse no bicho, vamos lá Ah lá, coloquei Funciona, cara, maldição funciona nesse bicho Vamos dar slow nele Caramba Ele tem resistência slow, aí é foda, meu amigo Vamos lá, minha Barbarian Funkeira Vamos lá, Alce Esse bicho não é tão forte assim Quanto parece Deu miss? Ah não Ahn, ele deu sunder Ele deu, ele quebrou a armadura da personagem Acertou quem ele? Porque não deu pra ver quem ele acertou não Ahn, deixa eu ver se eu posso Ah, o Shield of Dawn só funciona em mim, né Eu pensei que não tivesse como usar nos outros Ahn, vamos lá Deixa eu usar o Deixa eu usar o stun Ahn, será que pega Ahn, foi salvo pelo stun Maldito Ahn, ácido no grandão Ácido pega Cinco de dano Vamos lá, funkeira Porrada Beleza Ela dá bastante dano O Alce também dá bastante dano Vamos usar aqui o O punho Pra bater mais E pra stunar Será que funciona? Droga A fortitude dele salvou ele, cara Nossa senhora A vida que a mulher perdeu Ahn, vamos dar Cure Critical Wound na mulher Vamos lá Pronto Essa daqui Eu acho que eu vou usar um Grave Touch Vamos lá Funcionou Ele tá shaken Agora que ele tá shaken Ele não vai conseguir atacar a mulher ali Ele provavelmente vai errar tudo aqui Vamos lá Eu não sabia que ele é mental Ficava com medo Ele tem bastante fortitude contra a magia Mas ele toma esse debuff bonitinho, né? Vamos lá Droga Não consegui stunar Nossa, ele só bate na funkeira, cara Ah lá, ele tá Ah, ele tá com debuff de doença Ele tá shaken Funcionou O soquinho que o cara deu aqui Ahn Vamos curar a mulher aqui Vamos lá Pronto Ahn Vamos dar agora o Cause Fear nele Funcionou? Ah Eu consegui dar Fear no elemental? Não, não consegui não, droga Uai Apareceu que eu dei Overcome No Spell Resistance dele Mas eu não sei se ele tomou Fie Apareceu que eu consegui atravessar Aê Será que eu vou conseguir dormir ou vou ser atacado de novo, hein? Vamos ver Vamos ver Será que eu vou ser atacado de novo? Aê Consegui dormir Nossa, que sorte, galera Vamos lá Nós tínhamos que atravessar o Port Hall Pra poder Pra poder Alcançar o nosso inimigo, né? Vamos lá Vamos dar Bless Dá aquele Bless bonitinho Falso Life Vamos lá Aspecto da Raposa Ahn Esse cara aqui Bufa Barkskin Usa a varinha Caralho, falhou Foda-se Vamos lá Vamos ver o que tem aqui do outro lado, né? Ah lá O que é isso aqui? Esse Full Plate aqui Isso aqui era de quem? Esses itens aqui De quem era essa armadura? Esses itens aqui Caramba, isso é muito bom Essa armadura aqui One-handed Long Sword Eu não vou conseguir usar Ninguém consegue usar Ah, a Orc consegue, né? Mas fazer o que? A Orc consegue Pô, filha da puta Aí, pronto Vamos colocar essa capa aqui Não vale a pena Escolar aqui Mighty Fist Não vale a pena Não vale a pena Vamos lá Esse era o corpo de quem? Ah, esse era o corpo do inimigo que tava aqui, ó Que tava Do corpo que tava aqui no meio Vamos lá Aí, atravessamos Demorou um pouquinho esse loading aqui, hein? Foi demorado esse aqui O que será que a gente vai encontrar aqui? Ó Um povo aqui conversando Luvas Luvas não identificadas Luvas de quê? Apareceu aqui Track Ela dá trickery Pra gente desarmar a armadilha Será que é boa pra esse cara aqui? Vamos colocar nesse cara aqui Nós somos grandes guerreiros Taldans Somos como leões A gente tem até mosca Eita O que que aconteceu aqui? Entrei em combate com o quê aqui? Deixa eu voltar pra cá, pra trás Caramba, do nada Do nada combate O que que tá acontecendo aqui? Ah, deixa eu ver Eu tô com medo O que que eu faço aqui, doido? Não sei o que fazer aqui Eu vou vim cá pra trás Vamos vim aqui Vai aparecer algum inimigo Ué Ué Saímos de combate? O que que foi que entrou em combate com a gente? Meus ovos brinquedos Vocês são divertidos Eu vou brincar com vocês Até que vocês quebrem Ô, louco Tá bom Nossa Tem um É um só? Ou são dois? É um ou dois aqui, hein? Agora Agora é foda Como é que eu vou ver? Não pegou Nossa Olha isso aqui Uns gatinhos Popurina Vamos matar o velho Não, não vamos matar o velho não O velho tá bem Vamos castar slow aqui Vamos sair daqui Pegou em um deles ali Não, não pegou em ninguém Nossa, o bicho deu charge Ok A gente tem Nossa, bateu Meu amigo Quantas porradas você dá, gato Hold animal Dominate Ah, não são animais de verdade, né? São feras mágicas, né? Vamos dar blast aqui Pronto Dá um debuffzinho aqui E vai vir um urso boladão, cara Ai, carai Já tô até vendo Ah, não conseguiu bater Vamos bater no gato Que é mais fraco Boa O alce deu um dano ferrado aqui Ahn Vamos lá Porrada Quatro porradas aqui Um stun ainda Tomou crítico Maluco O gnomo é Porradeiro, né? Vamos lá Minha Barbarian Boa Eita Nossa, o gato O gato não dá dano nela É tudo reduzido Ahn Vamos vir aqui Vamos tirar a força do Do Albert aqui Curse of weakness Falhou, droga Não, funcionou Parece que funcionou A curse of weakness nele Ahn Pogo Ué, não pegou no bicho? Ah lá Falhou Não pegou no duel No duel more catch, não Ahn Deixa eu ver Quem eu protejo Isso não dá pra proteger ninguém aqui Vamos bater no No bicho aqui No gato Ele tem heroísmo Agora que eu vi Por isso que ele ataca tanto Beleza Vamos bater aqui Ahn Ufa Sickening Será que funciona? Vamos lá O Sickening Tem chance de deixar o bicho Doente Ao invés de stunar Boa Matei Caraca A Barbarian É forte Vamos lá Vampiric Touch Pronto Roubei a vida do urso Esse ataque é bom Pronto Eu posso claramente Ir por ali É óbvio Mas vamos primeiro Esperar os personagens Se curarem Vamos lá Pronto Curei geral Vamos esperar Assumir a fadiga Da mulher Acho que dá pra ir Poder essa fadiga Aqui né Demora muito tempo Cara 30 segundos Porra Vamos bufar Armadura aqui no velho Bufar armadura no velho Acho que não preciso Bufar mais nada Vamos lá Vamos ir andando Eu não acho Eu não acho que vai assumir Não A gente tem que achar Uma outra passagem Aqui A porta A porta é um bicho É mais uma daquelas Gelecas Malditas Uses Deixa eu ver Vou bater Vamos lá Ácido É imune a ácido Era meio óbvio Que a porta A porta Era imune a ácido Vamos bater normal Porque ela é fraca Vamos lá Nove Sete Tem outra ali? Caramba Tem uma hidra primal ali Você tá louco Tem uma hidra Rastejando pelo corredor Cara Olha isso Vamos lá Vamos vir aqui Oi Oi Armadilha Ninguém consegue dar lockpick Você tá de sacanagem comigo né Ah Beleza Vigou uma trap aqui Que debuff que ele tomou? Wave of fatigue Tá Deixou o bicho com fadiga E aí? Tá bom Tá bom né Não podemos fazer nada Cadê a hidra doido? Tem uns nobres ali Oi a hidra tá aqui galera Ah ela deu a volta Ah vamos pra cima Sem problema Sem problema Vai pra cima e bate Ah o bicho tá preso aqui Olha isso Unable to walk Ah Fica aqui atrás da mulher Eu vou dar magic missile Vai pegar Pronto É a melhor coisa que eu posso fazer De novo Pronto É a única coisa que vale a pena aqui Ativa o modo barbarian Porrada Nossa Bull Rush Tá de sacanagem Atirar Ok Vai tomar mais magic missile Pronto Tá matando Tá matando Eu não posso gastar muito da pool Né Esse magic missile gasta Gasta dos outros feitiços também Tem que tomar cuidado Pronto vai lá Aê morreu Aê morreu o cara Como assim Do nada uma hidra Tá ligado Do nada uma hidra Uma hidra nos corredores Bem que a mulher falou no episódio passado Né Ah ela passou por aqui a hidra Bem que a mulher tinha falado no episódio passado Que Agri o bicho sem querer Ela tinha dito no episódio passado Eu tinha me esquecido Que ela tinha Ela tinha Ela tinha animais aqui E que esses eram animais de estudo dela Não era? Se eu não me engano A gente ouviu aquela personagem Falar isso no episódio passado Deixa eu ver Fadiga Não Vamos atacar normal aqui Com eletricidade Caramba Deu um dano bom O que que apareceu ali? O que que é aquilo ali? O que que é aquilo ali? O que que apareceu ali? Deixei o bicho cego Se vai funcionar ou não Que bagulho é aquele ali cara Que coisa estranha Nossa A marquesa manda oi Caramba O bicho deu slow em todo mundo cara Filho de uma égua Filho da mãe Olha o que ele fez Vamos lá É um dos cavaleiros da marquesa Dá pra lutar com ele? Ou ele vai ficar ali enchendo nosso saco? Toma Toma Caramba Tem literalmente Nossa o bicho O lagarto errou tudo Por causa do blind Que ele tomou Vamos bater nele Se não fosse o blind Que a gente deu no lagarto Ele tava matando a gente aqui Ahn Por que que eu tô atacando uma vez só? Por causa do slow? Aí é foda né Pronto Matei o bicho aqui O slow pegou nos personagens aqui né Caraca Ele deu haste agora O bicho aqui Ahn Vamos fazer o seguinte aqui então Babaca Você quer brincar? Não 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 Eu cliquei na mulher Ahn Vamos lá Boleta de fuego Vai acertar todo mundo aqui Pronto Vamos lá minha orc Panqueira Ahn Ahn Eu vou bater no chefão ali mano Errei Acertei Caramba Matou Ahn Ele caiu no chão Alce Não morreu não Ahn Vamos dar delay Eu não vou levantar Vamos atacar depois do Depois do inimigo aqui Ah mano Olha isso aqui Ahn Tô com o slow Não consigo andar Esse direwolf vai me matar Nossa Jogou fadiga no grupo inteiro Tá delay aqui depois da funkeira Vamos lá Ahn Vamos tacar fogo aqui Pronto Nossa reflexo salvou ele É foda Ahn Vamos ver o que que dá pra fazer aqui Acho que dá pra atacar uma Burning Arc aqui Caramba Não pegou em um Pegou no Que isso cara Uma arquês é imune a Burning Agora que eu vi Boa Matei um dos lobos Vou continuar no chão Dá delay Dá delay pra não morrer Vamos lá Errei o lobo Esse é um Dire Venom Wolf Ele é mais forte do que eu Errou né trouxa Ahn Não cara Eu sou burro Eu levantei Porque eu achei que ele não ia me dar oportunidade Ele não ia me dar oportunidade Strike Ah lá O bicho foi embora O marquês Ele vazou daqui Safado Vamos bater normal Caramba a mulher não acerta né Qual que é a dificuldade da mulher De acertar Um ataque Vamos lá funkeira Pronto Cara O alce Tá tipo Muito fraco Eu não sei como Que ele tá tomando Tanto Creeping Wound Ele não tá morrendo né Chega a ser estranho até Caramba Tem um esqueleto de dragão Aqui Ahn Pra cá tem passagem Não Eu nem sei Pra onde tem que ir Isso que é o mais engraçado Vamos lá Cura todo mundo aqui Ah tem um pessoal aqui Se eu falar com os nobres Eu acho que vai dar briga Não vai? Da última vez que eu falei Com os nobres Teve briga Ahn O que que a Hydra Deu a volta Dali pra cá? Ah lá Os exércitos de Taldó São invencíveis Rolou Ahn Tá Ok Nossa É só um feitiço Eles não atacam A porta mano Ahn Filha da puta A porta cara Ahn Vamos dar haste Vamos lá Eles dão o debuff A gente dá haste né Ahn A porta é imune a A Veneiro né Ácido Ahn Vamos vir aqui rápido Não tem o que fazer aqui Maldito Não sei se eu vou Vou descer pra cá Com o Alce Pra ele não morrer Vamos lá Meu Alce Ah lá Tiramos a porta da Do esconderijo ali Ahn Maldita porta Vou bater normal Ela é imune a Ao Burning Maldita Vamos lá Vamos lá Dá porrada Ela lá com cajada né Why not Vamos lá Boa Caraca O Kung Fu Acertou tudo O Jet Li Tá morrendo Boa Caralho Já tá morrendo Porra Jet Li Caciu Ó Tem uns caras aqui Pera Caciu Aldori Jamande Aldori Hãn Pera É o Caciu Não é a hora De tirá-los Do fogo Ué Não não Deixe que eles Fervam mais um pouco Como assim O curso O curso O curso principal Herói Nossa Parece que eles estão falando em como cozinhar um herói Que isso cara São sátiros Caramba Eles estão pregando uma peça na gente Eu acho que eles estavam pregando uma peça na gente Esses inimigos aqui Mas aquela definitivamente era a Jamande falando com o Caciu né Caramba que estranho né Vamos dar slow em área Acho que funcionou em quase todo mundo Nossa não funcionou em ninguém Vamos lá Vamos curar todo mundo Cura até eles ou cura Cura o sátiro também Hãn Tá Vamos bater nessa Vamos bater aqui Nessa criatura aqui Sátiro Morreu nojento 21 11 13 Morreu trouxa Hãn Vamos lá Hãn Vamos bater No Redcast No Redcast Vem pra cá Maldito Será que funciona Droga Não deu pra stunar nenhum dos dois O Color Spray é muito útil Quando funciona Hãn Vamos lá Bate nesse Bruiser aqui Vamos deixar ele Doente Ah lá Ele tá vomitando já Vai ficar um minuto vomitando Hãn Vamos lá velho Vamos dar porrada Tiros aqui Toma Explodimos o cara aqui Mano É assim que tem que ser Tem que ser na maldade Na crueldade Tem que ter ódio no coração Vamos lá Vamos lá Minha Barbarian Ê funkeira Porra funkeira Tá errando aí funkeira Hãn Vamos dar um debuff na mulher aqui Hãn Curse of Deterioration Eu acho que Prejudica todos os ataque rolls dela Né Pegou? Deu minhas merda Caramba Ela é muito boa Deixa eu ativar O Power Strike aqui Vou pegar ela No próximo turno Vai tomar porrada Desgraçado Hãn Vamos lá Como que essa Dread Não toma dano nenhum Ela é rápida assim? Hãn Ah Ela é uma rogue Ela tá com Ela é monge Ela tem Crane style né É que pega Essa filha da puta Tentando a porrada A gente tem que rezar Pra acertar ela Então Vamos lá Parece que eu consegui Acertar ela com o debuff Não Não consegui não Ela foi salva Pelo saving trolls dela Nossa Nossa Ela acerta Gente Hãn Deixa eu ver Vamos dar Sicken Na nojenta Vamos lá Ah Porradinha pegou É Eu vou sair daqui então O velho Vamos tacar Ácido Nossa Deu minhas Tá tudo dando minhas Mano É impossível De acertar a griade Olha isso Nem a nossa Nem a funkeira acerta ela direito Deixa eu ver Toque de fad Toque do túmulo Vamos lá Deu minhas também Cara Nossa Ela não vai parar De bater Vamos tentar Dar Sicken Nela de novo Vamos lá A fortitude dela Salvou ela De ficar com A doença Sicken Tomar ácido Ou não Ou ela vai ficar Desviando do ácido Olha isso Não O que que tá acontecendo Aqui cara Que isso velho Ela dá um ataque De oportunidade Quando alguém erra Um ataque nela É que não são todos Ataques que acertam Não Não é possível Cara É que eu vou matar Essa filha da puta Fogo Vamos lá Os reflexos dela Salvam ela Cara Como é que mata Essa mulher Vamos lá Ela me bateu Junto com o ataque Que eu dei nela Cara Impressionante Vamos lá Pronto Tomou 11 de dano Agora tá funcionando Algumas coisas Tamo fodido Vamos curar Ah Curei ela também Aí é foda Aí eu não sabia Não Aí não Aí não Boa Curei 16 A mulher acertou 18 Deu um dano nela Aí tá de sacanagem Comigo né Vamos tentar dar Grave Touch De novo Funcionou ou não Deu Miss Tá de palhaçada Caraca mano A mulher é muito forte Boa Consegui acertar Dois ataques nela Vamos bater nela Dá porrada Dá porrada com todo mundo Junto Vamos lá Nossa Zero Dois Cinco Cara O maluco com o arco Acertou E o alce Na certa Meu Deus do céu 20 Olha cara Vou dizer um negócio O que que esse jogo Tá fazendo cara Colocando esses inimigos Na frente Eles tão tentando Fazer com a gente A A Adria de Era impossível De acertar Cara Destreza Vamos colocar Esse cinto aqui Na personagem Talvez ela seja capaz De acertar um ataque Deixa eu ver A capa Deixa eu ver A arma King dagger Deixa eu ver Torose Punch dagger King dagger Melhor aqui Pronto Essa adaga é melhor Agora tem uma adaga Pra acertar aqui Se funcionar ou não Né Tem esse problema ainda Né A gente não acerta Os bichos Cara Já já Eu vou ter que dormir De novo Com os personagens De tanto que eu apanhei Como que a Hydra Passou por aqui Eu queria saber Ela deu uma volta Na parede Não deu Isso aqui é estranho Into the portal Tem um portal ali Mas também Tem uma caverna aqui Eu acho que pra lá É o portal correto Mas aqui tem uma caverna Lembrando que eu tinha Aquele desafio De encontrar A verdadeira dona Desse lugar Né Que era uma maga Será que aqui É o acampamento Dela Ah mano As camas São tudo As camas São tudo inimigo Cara Olha isso É tudo Use Eu acho que eu vou Ter que dormir Nossa Prendeu o mago Prendeu o velho Vamos lá Bola de fogo Controlada Pronto Acabou a boleta De fogo Controlada Tem mais o que fazer Cara Deixar a gente Imune a Gelo Ácido Pronto Pronto O ataque deles é de ácido Vamos ficar imune a ácido Ou resistentes No caso Flare Burst Não Eu vou vir pra cá E eu vou tacar fogo neles Pronto Dá bastante dano 15 Dá um dano Pronto Vamos bater aqui Dá pra matar esse wisp aqui Acho que eu bati nos bichos aqui de baixo Né Vamos lá Esses bichos são mais fracos do que o O meu inimigo Principal Dá pra matar eles antes Pronto Nossa Quase matou Hein Caraca O Cefal Vai morrer o velho ali O velho tá preso ali Caramba O bicho Safado Dando a volta Beleza Deu zero Cara Deu zero de dano Por causa do ácido Né Será que eu consigo castar Uma bola de fogo aqui Sem morrer Deixa eu ver se eu consigo usar aqui Uma Poção Né Vamos lá Uai Falhou Você tá louco Não é possível Caramba Caramba O feitiço falhou De cura Tá que sacanagem Jogo Jogo troll Cara Vamos lá A poção falhou O healer Conseguiu A poção A poção do cara Falhou Você tá louco Vamos vir aqui Ataca aqui com fogo Pronto Morreu uma só Vamos lá Agora mata de trás Funkeira Bate ali em cima Bate ali em cima Esse Eu acho que esse Whisper é o mais fraco Né Caramba O bicho Vai tomar Uma cajadada Filha da puta Vamos lá Toma Esse Whisper dá dano De morte Vamos lá Funkeira Mata ele Meu amigo Aê Morreu Cara Trancado Ah Porra Vim até aqui A toa A toa Ó Aqui tem Athletics A gente pode descer Aqui na colina Ah Ali é um D20 Né Será Que dá Vamos vir aqui Conseguimos descer Não acredito Mas eu não chequei A parte de cima Do lugar Cara E agora O cara tá com Fadiga permanente Caraca Isso é um esqueleto De dragão Nossa mano Que que é isso Todos os ossos Do bicho São uses Ah Vamos vir aqui Vamos bater Nesse Nesse Whisper Aqui O que Eu empurrei o bicho Eu acho que eu empurrei o bicho Né Foi estranho Né Porque eu pensei que o bicho fosse apanhar Boa O ácido não tá dando dano na gente É só o que eu precisava saber Vamos vir aqui Vamos tacar uma bola de fogo Bem aqui atrás Se o jogo deixar O jogo não deixa né O jogo não deixa acertar O jogo não deixa Pronto Dá um bom dano aqui Corre pra cá com o velho Mãe Mãe Zero ácido Trouxa 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 Vamos curar o velho Fabrício Túrio Pronto Uai Vamos lá Muié Stinking Cloud Pega aqui Parece que não funciona No bicho ali Stinking Cloud Não funcionou Eles foram salvos Pelo Fortitude Troll De eles Acho que não é nada ruim Ô filha da puta Não atacou não Ah meu Deus do céu Deu miss né trouxa Vamos bater Toma Ah funcionou O Stinking Cloud Funcionou aqui Na caveira Caramba Eu não sabia que o Stinking Cloud Funcionava num crânio voador Ele não tem nariz Estranho né Bom saber Beleza Burning Arc Deu um dano bom aqui Tá todo mundo dando miss Por causa da Por causa dos nossos personagens São muito bons Toma Todo mundo dando miss Por causa do escudo Que a gente colocou né Ahn Deixa eu ver Eu acho que eu vou bater Cara Eu quero dar porrada né Eu acho que eu vou dar porrada aqui Ou eu taco Bone Shaker Droga Não pega no negócio Ah desgraça Vamos bater aqui Pronto Morreu Tá tudo dando miss Boa Derrotamos o O crânio que gritava Nossa que sorte cara Ainda bem que a gente tem esses personagens aqui Vou dizer uma coisa Sem eles não daria pra passar Burning Arc De varinha mágica Stinking Cloud Não funcionou aqui Mas tá quase Ahn Vamos lá Bone Shaker Toma 15 de dano Ah não Pera Funcionou Parece que eu consegui passar pela fumaça aqui Sem Sem vomitar aqui Foi difícil né Quase bateu no alce Daria pra sumonar Vamos usar a varinha de novo né Tem uns scrolls aqui De bola de fogo Eu acho que eu vou guardar tudo No chefão final do jogo Se tiver um chefão final do jogo Não né Do Da DLC Talvez Eu ainda acho que esse aqui Não é o chefão final galera Na moral Vamos lá Vamos recuar Aqui que eu não quero entrar ali naquela fumaça não O bichinho tá vomitando aqui O nosso monge tá vomitando Nosso monge é a prova de vômito Ele não é tão a prova de vômito assim Ele tá sicken Eu tenho que entrar dentro da nuvem pra bater Mesmo que eu saiba que eu vou tomar o debuff né Vamos lá O foda é a nuvem O foda é o bicho bater em mim enquanto eu tô lá dentro Eu apanhar enquanto eu tô aqui dentro é sacanagem Acho que a fortitude da funkeira é boa o suficiente pra impedir ela de tomar Os debuffs aqui dentro Pronto matei aqui Vamos lá Vamos lá funkeira Vamos lá funkeira Vamos lá Duas flechadas Um crítico Stinking Cloud não pegou em ninguém Ah pegou no alce Filho da mãe Pegou justamente no alce né Tá bom Salvo pela fortitude meu nobre Caramba Vamos sair daqui Sai daqui Ninguém pode mexer no baú porque tá todo mundo com stinking cloud Olha isso cara Vamos vir aqui Esses ossos são de um monstro antigo Milhares de anos mais antigo do que o castelo Ah tá trancado velho Vamos ver aqui Cara eu não consigo pegar nenhum baú Porque meus personagens não tem lockpick Eu desci aqui à toa Ah mano o urso Do nada cara Do nada o urso Como é que eu vou fazer isso aqui Vamos lá Vamos ver o que eu vou fazer aqui Dei grave touch no bicho Tá ferrado We won't falter Vamos tirar a força dele Ah, não funcionou, droga Vamos lá Nossa, cara Alguém vai morrer aqui Vamos fazer o nosso monge à prova de bala Morreu o monge O monge caiu no chão Mas não morreu Ele tá na death's door, mas ele não morre não Funcionou a Curse of Weakness? Funcionou Conseguimos dar a Curse of Weakness no bicho Nós podemos fazer isso Ah, maluco Quantas Creeping Wounds você sofreu? Meu pequeno Tem um aventureiro aqui Nossa, tá cheio de aventureiros aqui Eles devem ser tudo aquelas... Aquelas uses, né? Eu tô com medo Vamos vir aqui Cura Deixa eu ver umas paradas aqui Sunburst Isso aqui é muito útil Vamos colocar uns scrolls aqui Ice Prison Vamos ver se a gente consegue prender alguém Summon Monster Ele sumou no Red Cap Vamos ver se a gente consegue fazer um negócio diferente aqui Quem são esses aventureiros aqui? É nosso trabalho de secrar tumbas Como vamos trabalhar se não tem tumba? Caramba, o que que é isso aqui? Sátiros São sátiros escondidos E de uma égua Eles vão matar o Alce Ah, matou o Alce, filho da... Vamos lá Pronto, chupei a vida do cara Vamos matar o Red Cap Errou Errou Puta merda Vamos sumonar bicho aqui Deixa eu ver O Sunburst pega em todo mundo? Pera aí Não, pega em todo mundo Você tá maluco? Vamos sumonar monstro aqui perto da gente Alá Ou vem um Red Cap Ou vem um outro bicho estranho ali Vem um Red Cap Vamos sumonar aqui uns bichos fortes aqui Monitor Lizards Alá Vários lagartinhos Eu espero que esse lagart faça alguma coisa de útil Nossa, que clive, filha da puta, hein, meu amigo Ele me deu um debuff que eu simplesmente não vou conseguir Como é que eu tiro esse debuff da mulher aqui? Overwhelming grief Essa mulher vai ficar pra sempre aqui com o debuff Ela nunca vai tirar esse debuff Nunca vai sair Agora que eu tô vendo isso aqui Vamos dar race em todo mundo Não pegou no lagarto ali Caramba, que sumon merda Vamos ver aqui Medium elemental Medium earth Medium fire Vamos lá Pronto Elemental de fogo Eu não sabia que elemental de fogo era esse aqui Eu nunca tinha visto um elemental de fogo que parecia um humano Interessante Que droga, hein Me bater, tomei porrada e ainda tem zero no bicho Olha lá, os lagartinhos dão veneno Lagartinhos, vai lá, alimenta Meu amigo Ainda bem que esses bichos são Nossa Nossa Me mata não Deixa eu ver Grave touch em você Criminoso Deixa eu ver Outro elemental Vamos sumonar um elemental do ar, vai Pra ajudar aqui Pronto, agora tem dois Pô filha da puta Tu erra, é Pronto Cara, o monge tá acertando tudo É impressionante Eu vou sair daqui Vou ficar aqui não Vê meu apanhando Foda-se Vou embora Um dar race em todo mundo Boa O nosso lagarto tá batendo em todo mundo Tomou um ataque de oportunidade Ah, mano Prendeu a minha personagem É menos um agora Cara, olha esse grupo, cara Olha isso Se não forem Se não forem os summons A gente não consegue fazer nada Vamos sumonar lobo aqui Pronto Três lobos Agora sim Agora tem três lobinhos Pra morder os caras Se não tiver lobinhos Errou Boa, elemental do ar O do fogo não dá dano É o merda É É Dá uma bicha ou bateu Sim, sim. beleza vai ficar nisso vai ficar nisso até eu sei que a funkeira e a outra personagem vão ficar presas para sempre né beleza conseguimos matar aqui small elemental não vou não vou ficar sumonando elemental pequeno não vou aumentar o tamanho do uai em large personal não funciona caramba o enlarged personal não funciona nos meus personagens sumonados porque eles não são pessoas é isso que merda hein eu não sabia vamos lá lobinho o lobo filha da puta cara eles erram os ataques beleza boa o elemental certo o outro erra se eu não dormir eu tô ferrado aqui boa quatro porradas aqui vamos lá não cara zero não zero não boa boa lagarto eles aprenderam mais de um boneco meu é cara eles prendem todos os meus bonecos cara é impressionante Eu não vou mais jogar, não. Boa. Prenderam todos meus bonecos. Meus bonecos não jogam mais. O elemental de fogo deu um debuff de fogo no cara ali, né? Que merda, hein? Agora só sobrou o enchanter ali e ninguém acerta ele. Ah, filho do mar. Olha isso, cara. Agora eu saí do debuff aqui. Vamos lá. Grave touch. Pegou. Pegou o grave touch nele. Deixa eu usar false life em mim. Esqueci de usar isso em mim. Mano, ninguém acerta. Olha isso, cara. Tá, o de fogo acerta, mas todo mundo dá miss nele. Mysterious satire enchanter. Ele é o chefão, né? Teve um lagartinho que acertou um debuff nele e deixou ele ferrado. Ah, toma. Toma flechadinha nojenta. Ah lá, ela sai. E botou ela pra rir no chão. Filho da mãe, cara. Cara, que bicho ignorante, velho. Vamos usar aqui nele o Vampiric Touch. Droga. 20 de dano. Roubei 20 de vida dele. Ele vai morrer. Tá quase morrendo. Toma, 17, otário. Maluco, esse eu só tinha... Olha isso, cara. Toma. Eu chamei toda a gangue gangrena pra derrotar ele. E ele não morre. Eu tô bem fortinho com esse gnomo, mas... Eu queria poder dar rage pros summons. Falhou, né? Vai lá. Nossa, só erra. Boa. Cara. O que que é isso? Olha o que que o jogo joga pra cima da gente. E não deu nada de bom, né? Não deu nada de bom. Opa. Cheio de bicho aqui. Opa. Cheio de bicho aqui. Nossa. Nossa. Só fiz merda aqui. Só... Nossa. Ah, tem uma porta ali. O que é isso aqui? Into the Tower. Into the Portal. Ah, tem uma quest pra achar a mulher, né? A mulher que tava... Presa. Pronto. Dá rage nos amiguinhos. Ahn, fica aqui. O alce pra não morrer. Esse Tau's Worm, ele não é tão forte. Então deixa ele vir pra cima. É Yacht's Worm? Eu sempre esqueço o nome desse bicho. É Tau's Worm, se eu não me engano. Ah, os lobos tão sumindo, é? Ah, não. Tá voltando. Acho que sumiu um dos lobos, né? Nossa senhora, a quantidade. Cara, tá foda. Pera aí, mano. Pera aí, pera aí, pera aí. Ahn... Wolves. Vou sumonar lobo de novo. Pronto. Um monte de lobo aqui. É o jeito. Não tem como fazer sem lobo, não. Vamos dar... Vamos dar... Shield of Dawn. Me bateu, vai apanhar, filha da puta. Pronto, matei aqui. Agora é o seguinte, cara. Deixa eu ver se eu tenho algum... Pergaminho pra usar aqui. Que vai ajudar. Ahn... Não tem muito pergaminho bom, né? Pergaminho do heroísmo pega em todo mundo? Ah, não. Esse é só o greater. Pronto. Joguei na funkeira. Caramba, o alce matou o bicho aqui. Nossa, tirou a força do velho. Nossa, derrubou o alce. O velho tá morrendo. Já era. Os lobos do velho sumiram tudo. Qualquer coisa que eu faça aqui, eu vou morrer. Deixa eu ver. Small elemental. Não. Deixa eu ver. Vou ter que sumonar um elemental pequeno aqui. Ah, morreu, velho. Os lobinhos tudo sumiram. Eu vou ter que dormir pra recuperar o meu personagem, né? Caralho, que desgraça, cara. Quanto mais você desce na torre, pior fica. Ah! Ah, vamos lá. Deixa eu ver se tem alguma magia boa aqui. Corrosive touch? Não. Cure light wound? Não. Aspecto de falcão? Não. Breath of life? Não sei se isso é... Não. 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 Falcinha. Caraca, cara. Só merda. Não tem um scroll útil aqui. Banishment. Holy aura. Será que eu consigo usar isso aqui em algum personagem? Ah. Usei em mim mesmo, então. Pensei que eu pudesse usar em outro personagem. Nossa, ele vai matar a funkeira e vai morrer. Ah, ele bateu no healer e tomou dano de fogo. Se fodeu. Vamos lá. Os quatro ataques pegaram aqui. Isso aqui é bom demais. Vamos ver o negócio aqui. Dominate animal. Isso aqui não é animal. Hold animal. Isso aqui não é animal. Vou me curar. Pronto, curei 27 de HP. Nossa, eu andei. Ele me bateu de novo. Eu pensei que ele não fosse tirar tanta vida assim. O cara, filho da puta, tirou a minha vida inteira. A mulher não acerta um ataque. Nossa senhora. Ah, cadê? Boa. Infelizmente, tive que bater nesse bichinho aqui porque eu não ia conseguir fugir. Ah, deixa eu ver. Me cura. Pronto. Não vou andar. Vamos lá. Strike com toda a sua força. Boa. Mesmo com o Mirror Image, ele apanhou. Ah, vamos tirar a Mílva. Nossa senhora. Nossa, matou até a Orc, cara. Caramba, a Orc vai matar ele como? Pronto, agora ele tá apanhando. Mas aí é foda, né? Vamos vir aqui. Se eu andar, eu vou apanhar também. Vamos bufar o outro aqui. Ah, mano. Ainda falhou a minha habilidade. Além dele não me deixar conjurar, ele falhou a minha skill. Ah, matou aqui o cara. Derrubou o cara no chão. Cara, tá todo mundo caído. Ele não entrou em Death's Door. Olha isso, cara. Vou dizer uma parada pra tu. Maluco? Vou dizer uma parada. Vamos voltar cá pra cima. Pra não agrar os personagens, né? Tem mais inimigo ali pra baixo pra enfrentar. Não acabou aqui. Eu tenho que fazer o seguinte. Eu tenho que me curar. Vamos vir aqui. Salva. Será que eu vou conseguir? Esse lugar é muito difícil, cara. Esse lugar não é fácil, não. Primeiro eu preciso ver se eu consigo me curar. Pra depois ver se eu avanço pra torre. Tem uma torre pra gente olhar ali embaixo. Vai, jogo. Salva, jogo. O jogo demora a salvar, cara. Forgotten, Forbidden, Forthorn. Isso aqui é a quest, né? Ah, tá. Pera aí. Eu tenho que levar a chave pro portal. Eu tenho que levar a chave pro portal que tá na biblioteca escondida. Mas eu não nem achei essa chave ainda. Deixa eu ver. Que chave é essa? Que eu não tô ligado se eu já peguei. Eu não sei se eu já peguei a chave pro lugar aqui. The keystone to the... Eu acho que ela vai tá aqui embaixo, né? Eu acho que ela vai tá aqui embaixo. Que aí eu vou tá levando a chave pra ela. E vou tá ajudando ela. Provavelmente. Eu acho que eu vou tá morrendo aqui ao dormir. Vamos ver. Eu acho que a gente não consegue dormir. Deixa eu ver aqui um negócio. Vamos lá. Eu acho que a gente não consegue dormir. Tenho quase certeza. Vamos ver se a gente vai conseguir caçar aqui embaixo. Até tem como, né? Mas não vale a pena. Deixa eu ver. Tem como. Mas não vale a pena. Vamos botar a camuflagem aqui. Quer dizer. Vamos botar pra ela ajudar na camuflagem. Vamos lá. Eu duvido que a gente vai conseguir dormir. A gente vai ser atacado. Provavelmente. Eu não acredito, cara. Conseguimos. A gente conseguiu, cara. A gente conseguiu, cara. Olha isso. Eu não acredito nisso. Conseguimos. Remove curse. Não. Deixa eu ver um negócio aqui. Tem dois scrolls aqui de ressar. E dá pra usar nos personagens. E isso acho que vai tirar eles dos mortos, né? Pronto. Tirou ele da Death's Door. Pronto. Olha isso, cara. Deixamos só o monge à prova de bala, né? Só ele ficou na Death's Door. Vamos lá. Eu tomei dano na força. Dá pra tirar? Deixa eu ver. Dá pra tirar. Tirei. Caramba. Que sorte. Eu consegui dormir. Consegui dormir e me curar. É uma coisa de sorte. Vamos salvar aqui. De novo. Salvar nesse lugar é foda, né? Eu vou continuar me bufando. False life. Mage Armor. Pronto. Peraí, peraí. Back skin, né? Wands of Mage Armor. Falhou. Caramba, cara. Hora de falhar. Vamos ter que lutar com esse... Nossa, esse bicho é rápido, hein? Errou, né, trouxa? Vamos bater. Bate nesse rápido aqui que veio pra cima. Nossa, tem vários... Tem uns pequenininhos ali. Vamos matar aqui, hein? Pronto. Já mata um pequenininho aqui pra não encher o saco. Mesmo eles sendo fracos, eles têm veneno, né? Nossa. A funkeira tem fortitude, né? Ela é resistente. Mas a minha personagem não. Droga, ela toma veneno. Toma. Toma porrada. Volve aqui. Será que eu deveria? Toma. Trinta de dano. Vamos lá. Pronto. Matei. Forwards. Forwards. Não sei se eu ataco Vamos tentar dar blind Caramba, o cara não atacou Nossa, filho da égua Vamos lá O cara estava do lado ali Vamos lá Erra não Não erra não Panqueira, não erra não Vou ter que tacar Vamos tacar isso aqui Pronto, necromancia Olha isso, cara Isso é normal, né Pronto Eu deixei o Resistência Poison Formunal Vamos ver se funciona Vamos usar isso aqui Meu Deus do céu Não, pera aí O monge O monge está muito louco ali Deixa eu ver Não tem muito o que fazer aqui Vamos curar aqui o O mongezinho Não tem nada aqui não? Porra Essa mulher aqui Está com delay Poison, né Ela não vai morrer agora Não, pera aí, cara O caminho se estica Para cá É impressionante Olha, eu vou dizer um negócio Vamos vir aqui Uma torre Cheia de baú Cheia de coisa Provavelmente tudo aqui vai Upstairs Nossa, tem escadaria Ah, era óbvio, né Era óbvio Era óbvio Tudo aqui era mímico Era óbvio Era óbvio Tudo aqui atacar a gente Não tinha dúvidas Vou meter fogo aqui Vai aqui, né Bate aqui Sem perder tempo Ahn Stinking Cloud Faz algo aqui Acho que não Acho que não tem como Fazer nada aqui Acho que talvez Cura Não, não vai ajudar Não Três Três ataques Vai matar aqui? Acho que não Vamos ver Se três ataques Com eletricidade Mata Mais um bicho Saindo da cadeira Ali Morreu Eu acho que eu vou subir Galera Eu vou voltar Eu vou subir Eu vou ver o que tem Lá do outro lado Antes da gente Continuar Pra onde a gente Tá indo Porque tá muito difícil Isso aqui Eu acho que não era Pra vir pra cá Agora Vamos lá Ah, você tá de palhaçada Que você fez falhar Meu feitiço Pega a puta O bicho fez Meu feitiço falhar Vamos curar geral Curou até a Uzi Deixa eu ver Pronto Toma bola de fogo Nojento Vamos lá Funkeira Bate aqui Pronto Chifra Meu irmão O jogo bota medo Na gente Vamos ver Vamos ver O que tem Pra pegar Caraca Ó Uma varinha One Fireball Amante Ai 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 Cara Você acha que acabou Tem mais ainda Ah Vai aparecer aqui Ó O esqueleto A caveira lá Vamos dar Vamos dar Haste em todo mundo O inimigo Aquele inimigo Escroto Vai aparecer aqui Se eu pisar aqui Ah Ele apareceu Aqui Cadê Não apareceu Não Desgraçado Filho de uma égua Vai aparecer aqui Controla de Fireball Deu um dano bom Olha lá Deu um dano bom Deu um dano bom Deu um dano bom É o servo É o servo É o servo Da desgraçada Da rainha Lá Deixa eu dar Deixa eu dar Praia Pronto Tá todo mundo Com o debuff Agora Será que vale a pena Bater nele Se eu acertar Caramba Toma Eletricidade Do monge Tem três inimigos Aqui Três gosmin Ele deu rage Nos bichos Ele é um Nojento Esse bicho Ah Vamos lá Só que matei Com alça Aqui Cara Como é que faz Isso aqui Sem morrer Cara É que faz Um negócio Desse sem morrer Bicho Desgraçado Vamos lá Vampiric touch Continua funcionando Esse merda Eu tô com slow E rage Ao mesmo tempo Ou seja Afetou Um pouquinho Só O personagem Deixa eu ver Bola de fogo Ali Caraca Cara Veneno Pra cacete Vamos ver Se eu curar Todo mundo Vai curar Eles também Provavelmente Vamos ver É curou Todo mundo Aí é Tá bom Nossa Se eu der um tapa Nele Morre Vamos lá Meu Ele deu Fadiga Na mulher Aí não Aí não Né Meu amigo Essa fadiga É o pior Debroth Que tem aqui Pior fadiga Pior coisa Que você pode fazer Com um personagem Desse É tacar fadiga Porradeiro Você vê que ele usou Na nossa Nossa bruxa Né Ah lá Ah lá Morreu Pronto Mandamos embora Filho da mãe Cara Uma flechada No olho Foi o suficiente Cara Que bicho Forte Na moral Chatão Cara Ah Vamos lá Próxima Mísseis Toma, tiro Maluco Será que não vai ter? Eu duvido que vai ter mais bicho depois disso Eu acho que eu vou poder lootear a sala normal Vamos lá Pronto Cara, essa foi a sala mais Mais zoada que eu já vi Vamos pegar loot aqui Scroll Mais scroll Ó, livros Ok Defined trap Greater restoration Ok Não são scrolls muito poderosos não Mas são bem úteis É o seguinte Devo eu salvar e continuar aqui? Cara, eu tô com fadiga, velho Por causa do debuff ali Vamos salvar aqui Eu entrei nessa torre achando que eu ia encontrar alguma coisa Eu acho que eu nem tenho o cristal que a mulher precisa Vamos ver aqui Do the portal in the secret room next to the library Será que... Eu vou voltar lá pra cima Não é aqui Eu tenho certeza que não é aqui, tá? Será que será que eu tenho aqui? Eu preciso olhar aqui embaixo antes de ir embora Olha só Cheio daqueles bichos nojentos Tudo de novo, né? Vamos lá Mage Armor Funcionou Ahn Vamos vir aqui O que será que tem aqui? Um dragão? Gigante? Né? Faz sentido ter Faria sentido que tivesse um dragão aqui Ahn Vamos lá Teomis Droga Ahn Deixa eu ver Deixa eu me ver Será que eu tenho que tacar Stinking Cloud lá atrás? Vamos tacar Ah lá Botamos dois pra vomitar aqui Uns três pra vomitar já Cadê a varinha de bola de fogo? Pronto Wand of Fireball Ah lá Dá 20 Ah Dá pouco dano Mas tá ótimo Uma bola de fogo De graça De grátis Tem um ali Que não tomou Olha lá É sempre o mesmo A mesma aberração Ahn Vamos lá Vamos começar a bater Nesses bichos aqui Tem que matar os que tem buff Os que tem quick São rápidos Não Não Ahn Quase que eu ceguei o meu personagem aqui Ainda bem que a fortitude dele salvou ele de ficar cego Ahn Vamos lá Boleta de fuego aqui Pronto Pronto Tem um morrendo já Ah Deixa eu ver Toma Não 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 acerta não Não acertou até agora O que eu faço aqui Segura Acho que é melhor segurar Ok Não tem muito por que ficar brigando por... Deixa eu ver Magic Missile Acho que é muito bom Tá pegando Tá pegando Tá pegando Tá pegando Magic Missile Tá acertando Vou continuar atacando bola de fogo Caramba Reflexo salvou o bicho ali Acho que ele morria Vindo uma égua Cara Aê Voou longe Nojento Tem um aqui que é muito rápido Cara Ele simplesmente não toma as skills Ahn Deixa eu ver Será que eu tenho como acertar ele com Nossa Não dá dano O bone shaker Não vale a pena ficar gastando Bone shaker aqui Ahn Deixa eu ver Maldito Droga Não tem como acertar bola de fogo aqui Não vale a pena Será que eu estumei? Caramba Eu consegui stunar esse bicho aqui Além dele tá com O debuff Ele tá stunado Vamos vir aqui Vamos tirar as Mirror Image Morreu Caramba É um sonho galera Tão deixando a gente sonhar Vamos lá Ah não Ele tá com a Mirror Droga Sou burro Ahn Será que dá pra tirar a Mirror com Míssel? Não Tem que bater Olha isso Pronto Tirei as Mirror Eu acho Meu irmão Só porrada Só briga Só treta A fumaça tem que esperar sair Meu irmão Falso Life Eu tô sem Falso Life Agora eu tô com Falso Life Vamos vir aqui Vai ter um dragão nessa merda Quer ver? Eu sabia Eu sabia Eu sabia Era óbvio Que bicho é esse? Nosso inspecionar Nem funciona Nesse bicho aqui Ahn Será que a gente consegue lutar contra ele? Deixa eu dar aqui Proteção contra Eu não sei o que ele usa Se ele usa fogo Ou alguma coisa né Ahn Deixa eu ver um negócio Será que ele que busca Ele que guarda a gema? Caramba Vamos salvar de novo Deixa eu ver um negócio aqui da história né Eu não sei se eu tenho que descer Vamos tentar lutar com esse bicho Ahn Vamos lá Ufa geral com Haste E é isso Vamos lá Caramba Não é um dragão não É o Marquês Ele enganou a gente Buu Te assustei Não é? Eu não sou o Jaber Walk Não Mas eu sou muito pior Caramba Ele enganou Caramba O bicho enganou a gente Cara Ah lá Fugiu Cara Caramba Velho Ele enganou Ele enganou a gente O diabo Do Marquês Aqui O caminho Tá bloqueado Ah As raízes impedem o castelo De cair Aparentemente Tem que matar a flor Pra limpar o caminho É Vamos lá O velho O velho mago Examina a flor Ahn Ele Ele murmura Alguns Alguns feitiços O rosto dele Tem uma expressão estranha De surpresa Admiração E incompreensão Eu já vi muito em minha vida Mas esse castelo É a coisa mais incrível Que eu já vi Eu entendo cada vez menos De como ele foi criado Mas Quem pode ter feito isso? A verdadeira pergunta É por que? Hum No entanto Isso não é importante agora Podemos contemplar As maravilhas Das mágicas Das artes mágicas Assim que sairmos do perigo Por enquanto A coisa mais importante É que eu sei Como limpar a passagem Eu só espero Que eu seja habilidoso O suficiente Para manter o prédio Inteiro de colapsar Em nossas cabeças Me diga quando estiver pronto E eu vou tentar Mover a flor E sair daqui Ahn O que você acha estranho Desse lugar? Esse castelo Não foi construído Como um dungeon Não Esse castelo Não foi construído Como uma masmorra Ele já foi Ele já foi Ordinariamente Ele já esteve Ordinariamente Acima do chão Como uma fortaleza Alguém passou Centenas de anos Cavando devagar Para baixo do chão É claro O peso da parede O peso do chão Teria esmagado ele Como um ovo Ahn E é por isso Que ele teve Que ser fortalecido Por magia É por isso Que essas flores Estão aqui Para manter A masmorra De desmoronar Mas diga-me Quem poderia Quem poderia Gastar recurso Tempo e esforço Para fazer com que Ele parecesse Uma tumba de ciclope Não seria mais barato Cavar uma tumba real Olha Não vou mexer Na flor agora Eu vou fazer o seguinte Ahn Para cá Parece que tem coisa Vamos ver É lá para cima O objetivo É claro Só que tem Ahn Não dá mais Para vir aqui Vamos Vamos voltar É É O jeito É voltar agora Para a gente Ver o que tem Eu vou dar uma cortada Para quando a gente Estiver aqui em cima De novo Tá Aê Tamo aqui em cima Nossa senhora Olha a mantícora Caralho Não consigo andar Vamos lá Nossa tem duas mantícolas Ok Uma é a Venomanticor Caralho Tu não consegue andar Bicho É palhaçada Comigo né O bicho não anda Cara Aí é foda Ahn Deixa eu vir aqui Stinking Cloud Aqui É o melhor Pegou Na da frente Perfeito A mantícora A stinking mantícora Não é imune a veneno Olha só Ela toma os debuff Vem mantícora primal Ela ficou parada Ela não é burra Ahn Eu tenho que usar Glitter Dust Aqui E senão Esse bicho Não vai aparecer Deixa eu ver Se eu tenho Scroll of Glitter Dust É Eu tenho Mas ele não pode usar Droga Ahn Sai daqui Velho Sai daqui Vou Ahn Boom We won't Volta We won't Volta I Deve Go Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Nunca vem as coisas que a gente precisa. A pedra, nada. O certo era descer mesmo, não tinha o que fazer aqui. E se eu for aqui na torre, hein? Ah, tem essa parada também, né? Vamos ir lá na torre e ver agora. Deixa eu ver uma parada, peraí. Tira essa luva aqui. Tira aí que, ó. Ó, vamos colocar nesse cara aqui. Tem essa Cloak of Resistance também, né? Vamos colocar no Cephal. Melhor coisa que a gente faz. Vamos vir aqui agora. Será que ele com essa Cloak... Com essa luva ele pode... Ah. O cara não consegue usar o Lockpick. Vamos descer aqui. Vai lá, funkeira. Pronto. É o seguinte, galera. A gente vai pra torre ou a gente polapsa a parada? Eu acho que o certo é vir pra torre e subir, né? A gente não pegou a joia ainda. Não achamos a tal da biblioteca proibida. Vamos subir. Não sei se a gente vai ter condições de lutar aqui, mas vamos salvar. Tô salvando toda hora com medo. Medo de me ferrar, cara. Medo de se ferrar é outro nível, né? Olha só. Parry Dragon. Tem uns dragõezinhos aqui. Tá trancado. Puta merda. Eu não consigo abrir nada, cara. Nada. Não consigo abrir baú nenhum. Tem uma gárgula aqui. Tá tudo trancado. Cara, eu tô deixando todos os itens do jogo pra trás. Chica. The Man. O que é isso? Que encontro impossível. Você andou uma estrada muito longe pra me encontrar aqui. Pra nos encontrar agora. Mas como vamos te recompensar? Você gostaria de aprender um segredo? Alguns dos seus companions nunca chegarão ao fim desse lugar. Ah. Ué. Nunca chegarão ao fim da Bastilha. E agora, até mais. Nossa, que lugar é esse, mano? Fica isso aqui, cara. Isso aqui tem a ver com a história que a gente queimou aquela flor lá. Ah, tem um loot aqui, ó. Ah. Gemma of the Ancine. Pegamos a joia. Ih, fodeu. Nossa, fodeu. Fodeu. Ah, deixa eu ver aqui. Maluco, eu vou morrer? Ah, deixa eu ver. Water, water. Ah, resistência a gelo. Resistência a gelo. Vamos lá. Nossa, dois de fogo, dois de vento. Caraca, olha isso, cara. Tudo elemental. Vamos bater nesse aqui. Ah, eles apanham, pelo menos. Eu acho que eu vou andar, galera. Eu não posso ficar aqui, não. Ou eu... Pera aí. Deixa eu bufar quem tá perto. Não adianta, cara. Vou bufar. Pronto, escudo da manhã aqui. Caramba, cara. Só elemental. Parrudo. Meu. Ou se o da água bater, morre alguém. Vamos lá. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se eu tenho como sumonar alguma coisa com pergaminho, né? Nunca se sabe aqui. Deixa eu ver se tem banish, né? Será que eu... Será que eu consigo usar isso aqui nas criaturas? Deixa eu ver. Vamos lá. Ah lá, bani um elemental. Eu bani um dos elementais. Perfeito. Era o que eu queria. Funcionou. Então a joia pra libertar a tal da maga tá aqui em cima. Caramba, que... Que bagulho louco. Ice Prison. Vamos prender aquele ali de fogo ali. Ou a gente prende esse aqui de raio. Droga, os reflexos salvaram ele. Mas ele ficou com debuff, não ficou? Vamos caminhar aqui pra não apanhar. Vamos lá, meu mongezinho. Nossa! O que é isso? O rear end. Matamos um. Caramba, o bicho é a Beyblade, cara. É a Beyblade. Vamos segurar aqui, hein? Ah, mano. Caí no chão. Puta merda. O ataque de oportunidade acabou comigo aqui. O vento do bicho não deixa os outros acertarem. Agora que eu tô vendo... O vento do bicho aqui não deixa os amiguinhos dele acertarem. Deixa eu ver se eu tenho mais um... Não tenho mais scroll de banish? Não. Restoration. Deixa eu ver. Não tenho. Não adianta fazer nada aqui, não. Quer dizer, adianta um pouquinho, né? Deixa eu ver. Não tem muito o que fazer aqui. Dei cegueira no elemental, mas não adianta. Tá todo mundo cego por causa do tredemoinho ou só os elementais estão? Tá todo mundo cego, ó. We're Indie. Tem que matar esse bicho aqui, cara. Scroll Fireball funciona em todo mundo? Dá dano no... De água. Vamos lá, nojento. Boa, ele parou de girar. Não, ele voltou a girar. É um merda. Filho da puta voltou a girar, cara. Um... É tudo isso que eu não soube. Pois só tem todo o colo. 吧, nunca pensei que eu tinha que dei ser. Ah... , porque... Ah... É... ... Existe. Um... 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 Vamos lá. Um... 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 o cara eu vou morrer aqui não tem o que fazer aqui nessa merda aqui e vamos lá E aí E aí e não adianta castar magia não adianta fazer nada e vamos lá meu nobre um gifu E aí e ele derrubou minha personagem no chão e vou lá não derrubou personagem não derrubou agora filho de uma égua cara E aí E aí o que que eu faço aqui vamos dar em large personal e pronto é ela que vai matar esses bichos aqui quem tá com menos vida é o de água né eu vou ter que aqui bater e vamos lá alce mano quer bater em mim o cara quer bater no e ainda bem que eu nossa senhora derrubou o Kung Fu pronto matei o de água eu não vou poder andar se eu andar eu vou apanhar e slow funcionou nos dois a mano deu crítico e ele deu crítico no Cefal e deu crítico no velho cara só sobrou a orc e o e o alce aqui para lutar vamos lá o velho vai morrer cara vai morrer queimado e pronto matamos um elemental de fogo olha esse cara e olha o sacrifício para matar um bicho vamos lá e caralho o velho morreu de vez mano o o monge morreu de vez aqui e o monge morreu por render ruim galera e canto e caralho o monge morreu e o monge morreu de ver a mano perdemos o nosso monge de verdade deixa eu ver já era deixa eu ver o rio faz o que ele resta alguém deixa eu ver e ele tira disease exausto sickened ele tira os debuff todos dos outros é energia positiva mas ele não resta ninguém dos mortos não para essa merda cara o monge tá morto galera o bruiser tá morto como é que eu faço agora cara eu não tenho nenhum pergaminho de ressurrect eu usei os outros por causa do death door meu amigo tem umas gárgulas ali eu peguei a pedra que era o item que eu precisava para libertar libertar o ah mano ah mano ah galera iniciou um combate aqui cara eu não queria iniciar esse combate vai ter que iniciar esse combate aqui não temos escolha vamos lá droga maldita gárgula espero que elas sejam mais fracas do que o inimigo que a gente enfrentou ali ah aparentemente as gárgulas são fracas caramba que sorte hein vamos lá será que eu acho o scroll para ressar o nosso bruiser ou ele vai ficar morto bola de fogo dá dano dá um dano bom nas gárgulas hein dá para matar as gárgulas fácil vamos lá nossa patina a gárgula errado meu irmão que que porradaria insana é essa cara é o castelo rá-tim-boom isso aqui galera o nome disso aqui vai ser castelo rá-tim-boom pronto bate aqui para não acertar os amiguinhos o nome desse episódio vai ser castelo rá-tim-boom cara sai daqui deixa eu usar continuar usando bola de fogo aqui o mais foda de tudo é que o espírito daquele fantasma falou para a gente que um de nós não ia voltar para casa vivo né e ele acertou porque o bruiser morreu die 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 forwards toma vamos pegar tudo que a gárgula dá aqui aqui é o seguinte tem alguma coisa para colocar aqui o círculo mágico emana uma energia pulsante ah está tudo trancado velho deveria ter vários itens bons aqui para a gente pegar ah lá colocamos o que aqui a pedra eu acho que a biblioteca é aqui ah olha onde a gente está estamos em um último em um último andar aqui ah um mímico velho vamos bater nesse mímico vai talvez a gente consiga um scroll de ressurrecting aqui em cima vamos tacar o mímico toma dano de gelo pelo menos isso é interessante ele é imune a ácido eu não tenho o que fazer aqui será que é aqui que está presa a maga porra outro mímico cara vamos lá toda hora um mímico diferente morre desgraça eu espero que a recompensa por soltar ah está trancado cara está tudo trancado velho opa olha lá a mulher aqui essa é a mulher ah macida vai até você com lágrimas nos olhos assim assim como você viu na projeção graça netes liberdade enfim liberdade bom ela aponta para os livros na prateleira com um gesto com um gesto e mostra e oferece a mão para o cefal temos um acordo tudo isso é seu em retorno pela minha liberdade cefal olha com ganância para os livros antigos mas então ele para e rapidamente dá a mão a você pera um minuto nós mantivemos a barganha não mantivemos o que mais tem que ser discutido você está livre então vai embora e ele faz um convite para que ela passe pelo portal o rosto da feiticeira se dissolve em um misto de desapontamento ressentimento desespero e fúria então pânico ela não responde você não pode sair não é tem algo que precisa que você faça aqui além de sair pelo portal como você sabe você pode ser uma feiticeira brilhante mas suas habilidades de negociação podem melhorar um pouco lá atrás você deixou escapar que foi amaldiçoada e de qualquer maneira e mesmo assim você ficou muito feliz sobre e você estava muito feliz sobre tudo que feiticeiro ficaria feliz em dar parte de sua biblioteca que maldição está sobre você ele disse num poema uma vez os os anos não vividos pesam pesado sobre a coroa do governante foi há muito tempo atrás eu nunca me lembrei de todas as besteiras dos feis mas aquela aquela frase me pegou essa é minha maldição enquanto eu permanecer aqui eu não envelheço mas se eu for lá pra fora todos os meus séculos passados vão retornar na hora eu vou virar pó a não ser que alguém tome meu lugar e concorde se tornar o novo mestre dos prisioneiros desse mundo pequeno então o fardo dos meus anos vão passar pra pessoa você não pode me culpar por isso você vê eu só quero viver eu não posso morrer eu sou uma grande feiticeira se eu perecer então o mundo perderia o meu intelecto vamos não seja bobo você tem tantos soldados e cada um parece mais burro do que o outro ordene o mais inútil pra que ele tome meu lugar não deixe minha genialidade morrer você disse você mesma que a morte era melhor do que ficar aqui convencemos a feiticeira olha pra baixo depois de silêncio ela concorda muito bem muito bem que seja pelo menos meu sofrimento vai chegar ao fim sem olhar para cima Marcida caminha pelo portal mas para antes pelo menos me vingue você não pode vencer o caçador se ele aparecer você precisa correr mas que as luzes me torturem esse marquês não vai deixar você sair com tanta facilidade quando estiver lutando com eles dê uns golpes na cara deles pela Marcida e adeus caramba cara conseguimos conseguimos né ah lá tem uns livros que dão que dão bônus aqui olha só esses livros dão bônus permanentes é uma impressão minha caramba poção ahn livro que dá o que que você dá não sei que bônus esse livro dá inflict serious wound cara nós perdemos um personagem infelizmente e o que que a pedra adianta aqui ah essa pedra era pra colocar lá pra vir pra cá pro portal né provavelmente o que que esses livros fazem exatamente ahn deixa eu ver aqui ah eu ganho eu ganho status olha só eu vou usar no personagem principal pronto eu vou usar no personagem principal é ele que tem que ter esses livros aqui pronto eu ganhei vários status bom salvamos a marcida ahn fizemos ela morrer tadinha eu não acho que ela merecia morrer eu acho que deveria ter uma opção de salvá-la ah aqui o corpo dela nossa o elmo dela o anel amuleto meu inteligência vamos pegar isso aqui eu ganho bolo de wisdom e carisma ring of protection vamos colocar essa daqui na orc inteligência deixa eu ver pronto inteligência pro velho caramba tadinha dela mano morreu na hora ela virou pó ahn deixa eu ver vamos vazar daqui cara infelizmente a gente não vai salvar o nosso o nosso gnominho né será que eu não tenho um scroll escondido aqui ahn acho que nem tenho né não não tenho nenhum scroll breath of life deixa eu ver aqui ahn ahn dá pra usar breath of life dá pra usar breath of life cara dá pra usar breath of life no no bruiser aqui ahn vamos lá não dá não infelizmente não dá não dá nem pra tirar o death gostou droga o bruiser morreu mesmo cara maldito bom galera eu vou encerrar por aqui no próximo episódio a gente zera essa essa história aqui maluco que tristeza eu só apanhei cara aqui eu acho que dá pra zerar com esse grupo aqui se não der eu vou voltar o save vou salvar o bruiser aqui e a gente se vê no próximo episódio ahn com todas as escolhas que eu fiz mais o bruiser vivo tá fui